As mulheres vítimas de violência doméstica e sexual em Cuiabá agora terão um espaço adequado para serem atendidas. Durante uma solenidade realizada na tarde de terça-feira, dia 8 de setembro, o governo do estado inaugurou a Delegacia 24 Horas da Mulher. O espaço foi idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que encabeçou voluntariamente as ações para arrecadar recursos equipar a unidade e realizar melhorias no local. A convite dela também participaram da cerimônia de inauguração a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Quando a gente vê o número que apenas em Cuiabá, o ano passado, mais de 3 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e violência sexual, é hora da gente se unir e dizer basta, chega. E um dispositivo desse, um instrumento desse, sendo entregue para a sociedade, isso aqui está dizendo é de verdade, é para valer e acabou. Parabéns, governador. Parabéns, primeira-dama. Parabéns todos que estão envolvidos nesse projeto. No local serão atendidas ocorrências envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de acordo com a Lei Maria da Penha, além de vítimas de crimes contra a dignidade sexual, conforme as leis de importunação sexual e violação da intimidade da mulher. Também serão realizados procedimentos de prisão em flagrante, requerimento de medida protetiva, entre outras providências de urgência necessárias. A obra teve um custo de aproximadamente R$ 420 mil, sendo que R$ 200 mil foram de arrecadações. Além da estrutura, todos os profissionais passaram por capacitação para humanizar o atendimento. Esse atendimento humanizado é essencial, os nossos policiais militares estarem capacitados cada vez mais para atender essas mulheres é de extrema importância e a polícia militar tem se empenhado para que seja cada vez mais de forma humanizada, profissional e acolhedora. Durante o evento de inauguração, o governador Mauro Mendes informou que agora as mulheres também conseguirão realizar o pedido de medida protetiva pela internet e a delegacia funcionará de forma inclusiva, com atendimento especializado também para mulheres com deficiência. Um trabalho de uma equipe grande, de muitas pessoas, da Secretaria de Segurança, das equipes da Polícia Civil, mas de uma forma especial contribuiu muito para que essa estrutura pudesse ficar pronta com carinho e com amor à primeira-dama Virginia Mendes, que trabalhou, fez um trabalho voluntário, pediu para muitas pessoas, muita gente contribuiu em diversas ações e nós estamos entregando hoje com aquele requinte que nós sempre procuramos dar nas nossas obras, feitas com critério, feitas com amor, feita com muita responsabilidade, para que seja um espaço que, se necessário utilizar, ele possa acolher bem essas pessoas no momento de dificuldade, no momento que elas passam por uma perturbação familiar e que elas precisam ter o amparo adequado do Estado para proteger e para tentar reconstruir essa condição familiar. Estiveram presentes secretários de Estado, representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar e parlamentares. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto